Apoio Lojas de, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala meu povo! Estamos chegando de novo na sua TVC Canal 13.1. Vou de casa, hein? Dá licença, tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo firmeza? Estamos chegando, dá licença. Eu sou o seu amigo Fernando Moraes, pra gente que ainda não se conhece, é esta mala que nos fala. Ao meu lado ela, Magda. Magda, exatamente, aqui com o Fernando Moraes pra te levar a informação. E também nós queremos a sua participação, não é mesmo, Fernando? É claro, é claro. Como eu sempre digo, sapeca o dedo no zap, meu filho. 3509-7500, 3509-7500. Moraes, sabe que este fim de semana, eu tava conversando com a Dona Nazira. Dona Nazira. Ela falou assim, Fernanda Rashmi, quando você fala, sapeca o dedo no zap. Então, sapeca aí, 3509-7500. Aliás, Mário e Verdã, nossa senha aqui no TVC Agora mudou. Sério? Daqui a pouquinho a gente revela essa senha aí. Daqui a pouquinho. Fala só pra mim. É segredo. Aprendi com você. Falar segredo, aí o povo já fica assim, na encolha. Ah, é verdade. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. É verdade. Já, já, daqui a pouquinho a gente conta qual que é a senha pra você. Tá bom? Você que já se inscreveu, é com aquela senha. Hora de mudar de senha. Hora de mandar nova senha aqui no TVC Agora. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente revela a nova senha pra você. E você continua também participando pelas nossas redes sociais, Mário? Exatamente. Facebook.com.br CulturaTVC e Facebook.com.br JP News MS. Por lá, costumo dizer que é fácil curtir, comentar de onde você está nos assistindo, de qual bairro, qual cidade, qual região, né? E também compartilhar com a sua família, com os seus amigos, compartilha a nossa live e leve a informação até eles. É isso aí. É de graça, gente. É de graça. Tanto pra você mandar seu WhatsApp, pra você não precisar gastar dinheiro com ficha telefônica. Né? Nossa. Cartão telefônico. Você é dessa época? Não, ouvi falar. Ah, entendi. Ouvi dizer. O Ricardo me contou. Eu não sou dessa época não, né? Mas é o seguinte, hoje é tudo muito fácil, muito simples. É verdade. Pra você acompanhar nosso conteúdo também. É muito simples, pelo Facebook, pelo nosso portal de notícias também, tudo de graça. Exatamente. Também tem o nosso canal no YouTube, TVC 13.1. Você pode acompanhar. Se perdeu o programa de hoje, perdeu alguma matéria ontem, semana passada, mês passado, ano passado, pode procurar lá no YouTube, na nossa página, TVC 13.1. É isso aí. Dá um Google aí, TVC HD, TVC Três Lagos, que pronto. Você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Olha, Maria, a gente brinca. A gente entrega dinheiro, a gente entrega promoções, mas a gente fala sério também. Exato. Na edição de hoje, vamos acompanhar como é que foi a sessão da Câmara de Vereadores. Hoje teve sessão. Pois é. E essa onda de calor, hein, gente? O Emerson Willian é quem chega com os destaques. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o TVC agora. Tá calor, mas ainda vai piorar. Onda de calor extrema chega a Três Lagos ainda nessa semana. Já, já, mais informações. Gostei do destaque do Emerson Willian. Você viu? Tá ruim? Vai piorar. Tá calor? Muito. Tá aparecendo suas mensagens aqui. Acho que tá se motivando com as nossas mensagens, né? Tá espelhando aí, né? Aliás, já separei uma mensagem pro final deste programa. Uma mensagem sempre de otimismo. Quero só ver. Uma mensagem positiva, assim, pra gente elevar a nossa audiência, né? Uhum. Sei. Mas, Mara Inverdã, minha cara, a gente fala sério também, porque é o seguinte, acidentes em rodovia. É uma notícia? É uma notícia que parece notícia velha. Mas todo santo dia a gente dá acidentes, em especial na 262. A 262, a rodovia da morte, todos os dias vai seifando vidas. Mas quem traz essas informações ao vivo agora é o nosso colega Alfredo Neto, que daqui a pouquinho ele vai trazer todos esses detalhes no Pulseira de Prata. Alfredo Neto, meu querido, é com você. Olá, Fernando, olá, Mari, bom dia a todos. Daqui a pouco iremos falar de mais uma vida que foi ceifada na BR-262 após um trágico acidente. Fernando e Mari, todos os detalhes dessa vítima fatal que saiu de Campo Grande, iria para o estado de São Paulo, infelizmente acabou perdendo a vida em um trágico acidente. Mais um para o saldo negativo da 262. E ainda iremos falar também de tráfico de drogas. Fernando. É difícil, hein, Mari? É complicado, né? E olha só, a jornalista Ana Cristina Santos é quem traz o destaque de agora. Para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do Dia das Crianças, que deverá movimentar um valor considerável no comércio da cidade. Já, já, todos os detalhes. Obrigado, Ana Cristina. E hoje, Mari, é dia do quadro A Casa é Sua. Você vai conversar ao vivo, né, aqui nos nossos estúdios, falando a respeito de um assunto muito importante. O assunto é saúde mental. Esse assunto, ele é tão importante que faz parte da campanha Setembro Amarelo. E a gente sempre fala que é um assunto muito sério. É verdade. Suicídio é um assunto muito sério, mas é um assunto que precisa ser debatido, né? Então, hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto ainda no nosso quadro A Casa é Sua aqui dentro do TVC agora. Exatamente. A psicóloga Gesiane Miyashiro está chegando aqui nos nossos estúdios e a gente vai debater esse assunto, já que estamos no mês de setembro, que é o mês Setembro Amarelo. É isso aí. Vamos também com a reclamação dos moradores. Nós somos o seu canal. A gente está aqui para reverberar a sua voz, para dar voz para você. Nós somos o seu microfone. O que você quer falar? A gente está aqui e a participação vem falando a respeito de água. Água que está assim, ó, jorrando. Como se a água estivesse barato, né? Então, água jorrando na rua. Então, a gente vai falar, dentro do quadro TVC na rua, a gente vai falar sobre esse assunto também. Se você tem algum caso, alguma demanda no seu bairro, o que você faz? 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aqui para a gente imagens, vídeos. Se você não quiser aparecer também, não tem problema. Só filma, né? Só filma, manda aqui para a gente. Pode ser do seu bairro, da sua rua, uma rua que você transita todos os dias, que você vê um perigo ali no trânsito, né? Pode mandar aqui para o TVC agora. 3509-7500. É isso aí, minha cara amara. Informação de extrema relevância. Prestação de serviço. Prêmios e promoções. O que mais? E a sua participação, é claro, aqui no TVC agora. Que começou! TVC agora! No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Além de gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 67-2104-1494. Venha conferir. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Nesta terça-feira, a mínima aqui em Tras Lagoas foi dividida. 22 graus e a máxima para hoje é de 36 graus. Gente, 22 graus de mínima em plenas 5 horas da manhã. Ou seja, às 5 da manhã já estava calor aqui em Tras Lagoas. Vamos dar uma voltinha aqui em Tras Lagoas. Aproveitar as imagens que o nosso cinegrafista fez. Porque olha, gente, por volta das 7 horas da manhã já estava registrando aí 27 graus. Então, olha só, Tras Lagoas, tempo aberto aqui, né? Tempo firme. Tem uma nuvem no céu. Está muito quente. Como eu disse para vocês, no início já, só o dia amanhecendo já estava quente aqui na nossa cidade. Então, se você está vindo para cá, já prepara porque, ó, está muito calor. E olha só, como vocês sabem, essa onda de calor continua até a semana que vem. Então, já prepara aquele kit de calor que nós sempre falamos aqui, né? Aquela garrafinha de água ou protetor solar e na hora de dormir, gente, coloque. Coloque uma bacia de água no seu quarto ou molhe uma toalha, né? E coloque no seu quarto também porque vai te ajudar a respirar melhor. E você que pode, evite sair nesses horários, né? A partir das 10 da manhã, se expor ao sol porque está quente. E nós, Três Lagoenses, que já somos acostumados, não estamos aguentando. Eu fico imaginando o pessoal que passa por Três Lagoas, viu? Mas, olha, vamos saber como que fica o tempo amanhã aqui na nossa cidade e também nas demais cidades da região leste. Vamos saber como... Ó, mínima de 22 graus e máxima de 37. Vocês viram que hoje a máxima é 36. Amanhã a máxima já é 37 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 37 também. Água clara, mínima de 21, máxima por lá 37 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 graus e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 38 graus. Inocência, mínima de 21 e máxima de 37 graus. Fernando Moraes. É, minha cara Mara, esses últimos dias já estão quentes? Atenção, hein? Atenção porque as temperaturas podem ficar ainda mais elevadas nesta semana, podendo até ultrapassar os recordes. E como você bem mencionou aí, tenha sempre uma aguinha. Confira a reportagem. A onda de ar quente de grandes proporções elevou a temperatura em diversas cidades do Brasil nesta semana. Segundo especialistas, a onda de calor intenso é tão forte que pode apresentar risco de vida. Esse fenômeno deve ganhar força na segunda metade da semana e terminar já no início da semana que vem, conforme previsão. As temperaturas mais extremas devem atingir a região do Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa é de que os termômetros registrem marcas acima de 40 graus em boa parte das cidades do estado, como explica a meteorologista Valesca Fernandes. Para os próximos dias, principalmente durante o trimestre da primavera, devido à atuação do aninho, a tendência é que seja um trimestre mais quente do que o normal. Então, provavelmente, a gente tem temperaturas bem altas na costa leste do estado. Nesta semana, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas, devido a um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor. O que se espera para a costa leste do estado são temperaturas próximas aos 40 graus e, aliado às altas temperaturas, temos a umidade relativa do ar, que estará bem baixa, entre 10 a 20%. A bolha de calor, também chamada como domo ou cúpula de calor, ocorre em áreas de alta pressão, no qual se acumula o ar quente por dias ou semanas, ou prendendo na atmosfera como uma tampa. Isso faz com que a temperatura quente fique comprimida no solo, aquecendo a coluna de ar. Estudos apontam que este é um período atípico no Brasil, podendo registrar temperaturas recordes para o mês de setembro e a maior já registrada a nível histórico. A região centro-oeste e o Paraguai serão as mais afetadas pela bolha de calor. Quem vive em Três Lagoas já conhece bem o calorão que faz diariamente na região, principalmente neste período de seca, que vai de junho a setembro. Mas será que os três lagoenses estão preparados para o calor extremo que vem por aí? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir a população. Muitos dizem que ainda não estão preparados para o calor, como o pedreiro João Firmino, que trabalha no dia a dia debaixo de sol. Porque preparado a gente não está, a gente nunca está preparado. A gente se prepara no dia a dia, mas sabendo que vem um calor desse, realmente atrapalha um pouco. Eu trabalho no ramo da construção civil e muitos dos meus amigos que trabalham nessa área, que pegam o sol o dia inteiro. E a gente fala assim, usa o protetor solar, mas não é toda hora que a gente lembra disso aí. Nesse momento, né? Mas tem de lutar e seguir a vida. Com calor ou não, tem de trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, mas preparado mesmo para esse calor, não. O José Carlos também é pedreiro e já sabe quais cuidados deve tomar para este período que está por vir. A gente tem que se hidratar bastante, né? Porque o calor, você sabe que isso aí foi nós mesmo que estamos provocando isso, né? É o que eu acredito. A gente passa protetor, né? E bastante água, né? Com frequência, né? E tem que hidratar o corpo, né? E neste período de maior incidência de raios solares, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, conforme orientações da médica Thaís Gaspar. Muito importante lembrar da hidratação, mais de dois litros de líquidos por dia, principalmente os idosos, que têm mais facilidade em se desidratar. Então, a hidratação é uma questão muito importante que a gente precisa se preocupar. Além disso, é muito importante também evitar os horários mais quentes do dia, né? Se conseguir sair nesses horários antes das 10 da manhã ou após as 16 horas da tarde, é o ideal, porque é onde tem menos radiação solar, né? Os períodos de menor radiação solar. E um outro fator muito importante é, caso vocês saiam, passar protetor solar. Principalmente os protetores solares acima de 30, né? Com o fator de proteção acima de 30, que proporciona maior proteção contra a radiação ultravioleta. Então, fica aí o recadinho dessas três coisas importantes. Se você, meu amigo, você trabalha aí na construção civil, a gente sabe que é difícil, né? Não tem o que fazer, né? Não dá ali pra ficar com o guarda-chuva pra cima e pra baixo. Sabe o que é a sugestão? Pega aquelas camisetas de manga longa e coloca no rosto, né? Faz que nem aquele ninja, deixa ele só o zóio aparecendo. É uma opção, né? Até porque é o seguinte, você tá aí na correria, trabalhando, depende de você tá ali enchendo uma laje, depende de você tá ali ainda na fundação de uma obra. Quando você já tá pra dentro da obra, fica mais fácil, né? Mais simples. Agora, se a obra tá começando, aí, Ricardinho, não tem o que fazer, né? Tem uns bonés, né? Ah, tem o boné que tem aquela sequência do boné aqui, né? Então, é uma... tem também aqueles chapéus, né? Às vezes o pessoal usa até aqueles... é sombreiro que chama, né? O chapéu mexicano, aquele chapéu grandão, não é pra ser bonito, né? Não é pra ficar bonito. Você não tá no desfile de moda, né? Então, bota um chapéu ali, mas vamos cuidar, tá? Passa, lambreca a cara de protetor. A gente sabe, não dá pra você ficar passando protetor o dia inteiro. Mas como você fica ali o dia inteiro, no sol, então isso aí você precisa cuidar. E tem gente, Ricard, que tem a pele morena, que é o meu caso, o sol dá muito melasma. Quando eu cheguei em Três Lagoas, eu quase não tinha melasma, né? Então, o melasma, ele vai aumentando, né? Então, você que tem a pele morena, então vamos tomar cuidado também, porque o melasma vai só aumentando. E o tal do homem é o seguinte, é difícil passar protetor solar e filtro solar e protetor não sei o quê. A gente vai pra rua sem pensar nisso, mas a gente tem que se preocupar também. Aliás, Mário Verdun, é uma sugestão aqui, tá bom? Pro nosso quadro, a casa é só falar a respeito do melasma, né? Quem tem o melasma e como fazer, né? O homem, beleza, vai de boa, mas a mulher se preocupa bastante, né? Com a pele do rosto, a questão do melasma. Fica uma sugestão de pauta pro nosso A Casa É Sua. Vamos lá pras ruas da cidade, vamos lá pra Câmara, aliás. É quem tá por lá, hoje teve dia de sessão plenária e a Ana Cristina vai trazer os destaques pra gente neste momento. Ana Cristina, é com você. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagos. E na sessão de hoje, vários projetos foram analisados, mas apenas um projeto de autoria do Executivo aprovado. É um projeto de lei que trata da regulamentação do piso salarial para os técnicos e auxiliar de enfermagem, pra que eles possam receber o valor do piso salarial. Esse projeto foi encaminhado pra Câmara em regime de urgência e aprovado por unanimidade. Com a aprovação desse projeto, os técnicos em enfermagem passam a receber 3.022 reais, por uma carga horária de 40 horas. Já o auxiliar, o técnico de auxiliar, eles passam a receber 2.159 reais, também por uma carga de 40 horas. Os demais, por exemplo, que trabalham no hospital auxiliadora, recebem um valor diferente. No valor de 4.100... Você quer dar... Agradecer e parabenizar o Preveca... Um pequeno probleminha no nosso link ao vivo. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Ana pra entender todos esses detalhes que aconteceram aqui hoje na plenária, hoje na Câmara de Vereadores. Agora a Mari Verdam tem um assunto bacana, um assunto importante pra você que tá construindo. Pra você que tá reformando, vai chegar aquele momento, o momento mais especial da sua obra, que é aquele momento de passar aquela tinta e deixar com a sua cara. É ou não é, Mari? Isso mesmo, isso mesmo. E lá no Mundo das Tintas, gente, você encontra mais de 2.000 cores. Mari, mais de 2.000 cores? Sim! Lá eles também fazem aquela cor que você queira, né? Uma cor diferente, eles montam a cor pra você. Então, Mundo das Tintas, aqui em Traslagoas, tem isso e muito mais. Toda a parte de acessórios, tintas, pode falar com toda a equipe lá. Olha só. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Mundo das Tintas, na Avenida Rosário Congro, número 2543. Pode ir lá, leva o seu orçamento, porque eles cobrem qualquer valor, viu? Fernando Moraes. Obrigado, minha cara, Mari Verdão. Vamos agora para Campo Grande, vamos dar um pulinho lá em Campo Grande para saber como é que está a cidade de Campo Grande, o clima como é que está, se está quente também como aqui. E vamos saber também dos destaques, das notícias com Carina Anunciato, direto de Campo Grande. Ô, Carina, está quente aí? Como é que está? Carina Anunciato, olha só, eu estou dentro aqui do estúdio, então de hora aqui eu posso dizer que está excelente, 23 graus está marcando ali no ar-condicionado, está fresquinho, mas para a turma que está lá fora, vou te dizer, 31 graus, já estava tendo termômetro por aqui. E aí, conforme vai chegando ali próximo do meio-dia, a umidade relativa do ar vai lá para baixo, o que dificulta muito ainda aquela condição, né, da respiração. E aí é necessário, fundamental, hidratar, tomar bastante líquido. O telérezinho, viu, para quem gosta, já deixa ali no jeito que com certeza vai ser o principal aliado nessa tarde. É, Carina Anunciato, a umidade relativa do ar está baixíssima, né, clima de deserto, então é preciso a gente cuidar desses detalhes aí, né. E para você que usa a voz, minha amiga, uma sugestão também é aquela inalaçãozinha, né, aquela inalação apenas com o sorinho, né, só para dar uma hidratada ali nas pregas vocais, para ficar tudo tranquilo, tudo beleza, tudo firmeza. Carina Anunciato, conta para a gente o que você separou para a gente conversar hoje em Campo Grande, quais as notícias da capital do estado? Olha só, aqui de Campo Grande para todo o estado, viu, porque é na verdade esta notícia, ela vem com uma atenção fundamental para a vigilância sanitária de Mato Grosso do Sul e do país de modo geral, viu. Fernando, a gente tem acompanhado os casos confirmados de gripe aviária que tem acontecido aí por todo o país. Estava demorando, a gente estava celebrando que até então não havia desembarcado essa situação aqui no estado, mas ontem foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária aqui em Mato Grosso do Sul. Essa confirmação aconteceu na cidade de Bonito, uma ave que era criada no terreno ali da propriedade, aves de subsistência. uma ave foi encontrada morta na semana passada, então os proprietários acionaram a Iagro, que é a Agência Estadual de Vigilância Sanitária e Animal, Sanitária Vegetal e Animal aqui no estado, para que fosse feito então o relato daquela situação. Foi feito o exame e o teste positivo para a gripe aviária. Magalim, então, que era criada no terreno da propriedade acabou confirmando aí positivo para a gripe aviária. Nesse sentido, o que a agência, a Iagro tem como medida, como protocolo de atendimento? No primeiro momento, é claro, verificar ali as aves da propriedade, fazer os testes e a orientação. É o abatimento dessas aves que tiveram contato direto com essa ave que teve, então, o protocolo positivo para a gripe aviária. Aí, no segundo momento, o protocolo é o seguinte, viu, num raio de 7 km, a vigilância da Iagro também atua no sentido de verificar se existe ainda outra possibilidade de caso positivo para a gripe aviária e seguir acompanhando para e passo cada situação como essa. Importante a gente trazer ainda aqui como um número fundamental que, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, no Brasil já foram registrados 100 casos de gripe aviária em aves silvestres e 3 aves de subsistência. Sendo o terceiro caso esse que a gente está trazendo, confirmando aqui em Mato Grosso do Sul, a orientação da Iagro também é a seguinte, viu, caso a população encontre alguma ave morta, caída no chão, não, tocar, viu, manter a distância de segurança, acionar a agência através do número 6799-6102-65. Este telefone, ele é o notifica Iagro para que aí, então sim, os agentes possam tomar as medidas necessárias, é claro, fazer o teste para certificar, né, como é que está toda essa situação aqui no estado. Isso em nada impacta o status de vigilância aqui de Mato Grosso do Sul, no sentido da continuidade das exportações das aves que são criadas aqui em Mato Grosso do Sul, reforçando que este caso positivo era uma ave de subsistência, não uma ave de criação, como essas que vão depois, de fato, para o mercado consumidor. E o frigorífico mais próximo dessa região, onde foi confirmado o caso positivo em Murido, fica a 130 quilômetros, Daniel Engold, diretor-presidente da Agro, com quem a gente conversou aqui pela CBN Campo Grande, garantiu que o risco é mínimo, por isso, então, o reforço das medidas de protocolo de vigilância e segurança aqui no estado. Fernando, obrigado, Karina Nunciato. Vamos só traduzir aqui para a nossa audiência, né, essa ave de subsistência é a famosa galinha criada no terreiro, né, cria ali, porque aí vai engordando ali, já faz uma galinhada, é isso, né, Karina? Exatamente, é essa que, de repente, as pessoas criam aí para tirar aquele ovinho, né, para a gemada, para ovinho mexido de manhã, é essa ave ali que é criada no que tal mesmo, no terreno, como era o caso dessa ave lá em Bonito, e houve, então, essa confirmação, né, a gente lembra que o estado de Mato Grosso do Sul, ele, pensando aí nessa questão das rotas migratórias, né, muitas vezes a gente vê ali os bandos passando, né, aqui em Campo Grande a gente vê muito esse cenário, viu, Fernando, eles passando, as aves passando ali para o Pantanal, as aves migratórias, então a gente tem ali um corredor aqui em Mato Grosso do Sul, até então não havia nenhum caso confirmado no estado, embora a gente tenha acompanhado casos confirmados pelo Brasil de aves silvestres, mas agora nesse caso, sim, um caso de uma ave criada no quintal, essa que é do dia a dia mesmo da população, que testou positivo para a gripe aviável, a gente segue de olho. Maravilha! Obrigado, Karina Anunciato, é só um caso isolado, né, mas a gente está de olho, estamos de olho, qualquer coisa que acontecer aí na nossa capital do estado, estamos por aqui para te ouvir, minha cara Karina Anunciato. Minha cara Mari Verdana, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, temos mais sorteios. Temos! A promoção do PRC, ele paga o meu boleto. E a senha, a nova senha. Gente, mas... A nova senha. Eu não trouxe nem o celular para anotar. A nova senha, você não trouxe? Mas eu acho que você está com o celular aí, não está? Anota aí, me manda. Não está. Mas pega lá, vou esperar você, pega o celular, pega a caneta. Mas eu estou ansiosa. Pega o papel. Pega aí, pega. Pronto, ó, atenção. Dina, só mais uma vez. Vamos colocar na tela. Vamos colocar na tela. Atenção! Sapeca a senha para o pai! Eu vi! ASC, materiais de construção. Boleto, ASC, materiais de construção. Se colocar só ASC, está valendo. Boleto, ASC, está valendo, tá bom? A de aluno, S de sapo, C de cebola. Para você que está ouvindo aí pelo rádio, não está vendo aí o GC aparecendo na tela? GC é o modo moderno de falar, né? A letrinha que aparece na tela, né? Então, boleto ASC, boleto ASC ou somente ASC ou ASC, materiais para construção. Você digita aí no zap zap 3509-7500 e corre aquele maravilhoso risco. Eu tenho uma dúvida. Se eu mandar boleto posto Nikkei ainda, eu vou estar concorrendo? É, não. Não? Então, quem participou continua lá no bolo. Continua no balaio, né? Mas, agora a nossa nova senha é boleto ASC, materiais para construção, tá bom? Boleto ASC, só ASC. Pronto, está valendo, está concorrendo. Tá, tem gente chegando agora e pergunta, mas concorrendo o quê? O quê? O quê que a gente vai concorrer? O quê, meu querido Bahia? O quê? O quê? Din Din. 50 reais? Paia do Caramiguá. Nica? Nica. Cash? Cash Cascalho. Cascalho. É. É a nossa promoção. Grupo RCN paga o meu boleto. A gente vai pagar o seu boleto. É. Mas é, então, é 50 reais? 100, 200, 300, 400, 500 reais. É, papai. É Din Din na sua mão. É Bufufa o que você quer? Hoje é dia 709 de setembro, né? É. É dia 709 de setembro, né? Din Din já foi faz hora, né? Há pelo menos 500 dias do mês de setembro. O dinheiro já foi. Não vamos falar desse assunto, só fala da promoção. Dói, né? Nossa, por favor. É, é um assunto que dói. Dói no bolso, né? Nossa. Ai. Não dá. Dá até uma dor no coração, né? Enfim, nós sabemos, né? Pra quem tá esperando o décimo terceiro salário desde fevereiro. E pra quem já gastou o décimo terceiro? Mas já... E quem já gastou? É, a coisa tá feia, hein? É. A gente tá contando com o de 2024, mas geralmente, né? Vai chegar março de 2024 e já não vai ter mais o décimo terceiro. É, a coisa tá feia, né? Mas é isso. Então, pensando nisso, a gente tá te ajudando a pagar as suas contas. Então, são boletos de 100 a 500 reais e se você comprar nas empresas parceiras, suas chances aumentam. Muito. A SC, Matérias pra Construção, é uma das empresas. Exato. Várias as empresas pra você comprar no nosso comércio e concorrer a Dindim. Ah, com certeza. Tem Pizzaria da Mama, Kituts da Tene, Postos, BRNK e Paraty. Tem várias empresas que você pode comprar coisas no seu dia a dia. Imagina, hoje, terça-feira, você já pode pedir uma pizza, você liga na Pizzaria da Mama, já pega o QR Code e pronto. É isso aí. E mais empresas chegando. Daqui a pouco a gente conta o nome de algumas empresas que fazem parte da promoção. E aí você fala, mas Mari, mas Fernandão, como é que eu faço? Eu quero me inscrever também, eu quero inscrever a minha empresa. Eu quero também colocar a minha empresa aí. Boa. Entre essas empresas, é porque é o seguinte, eu quero possibilitar os meus clientes a também ganharem Dindim. Como é que faz? Ah, é muito fácil. É só entrar em contato aqui com o Grupo RCN. Nós vamos falar para um dos nossos executivos de venda e ir até a sua empresa e te explicar como que funciona, te apresentar todos os nossos veículos de comunicação, porque o Grupo RCN é completo, tem tudo que vai atender você. É isso aí, aqui tem tudo, só falta você. Exato. Gostou da frase? Eu adorei. BBC Agora Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. As notícias da Segurança Pública, você acompanha a partir de agora no Pulseira de Prata. Tudo o que aconteceu, o rolo, a confusão, a discórdia, você confere agora no nosso Pulseira de Prata. Mas a gente começa com uma notícia triste. Um grave acidente na rodovia BR-262, mais conhecida como a Rodovia da Morte, próximo ao distrito de Arapuá, aqui em Três Lagoas, deixou uma mulher morta. Tirou a vida de uma mulher e outras duas pessoas ficaram feridas. Uma Fiat Strada colidiu de frente, frontalmente, brutalmente, com uma carreta na noite dessa segunda-feira. E aí, o resto você já sabe, né? Uma estrada batendo de frente com uma carreta, quem levou a pior, logicamente, a estrada. Deixa eu falar com o Alfredo Neto. O motorista dessa estrada, por incrível que pareça, ele não morreu. Apenas a pessoa que estava junto com ele nessa estrada. É isso, Alfredo. Bom dia. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Sim, Fernando. Felizmente, por milagre, o homem de 61 anos, identificado como Luiz Carlos Pilon, sobreviveu a este acidente que chamou a atenção pela violência. Dessa Fiat Strada não sobrou nada, foi destruída. O motor foi arrancado. A frente totalmente destruída, o teto foi arrancado. Como podemos ver nas imagens, o acidente, que ocorreu por volta das 19 horas, acabou tirando a vida da passageira, que foi identificada como Sueli, a Suelen, perdão, ela era de Campo Grande, estava na companhia deste homem, que é cozinheiro. Eles iam para um evento gastronômico quando aconteceu o acidente no quilômetro 43 da BR-262. Eles vinham de Campo Grande, sentido Atrasagoas, e a carreta no sentido oposto, quando essa carreta, segundo informações, teria entrado fazendo uma curva à esquerda para poder acessar uma fazenda quando aconteceu a colisão. O carro que estava do lado do motorista batendo contra a carreta, conseguiu aí o motorista, o Luiz Carlos, sobreviver. Ele teve ferimentos leves, foi resgatado pelo corpo de bombeiros ao hospital auxiliadora. Já a passageira não teve condições de ser salva, porque ela morreu no local devido à gravidade do acidente. O carro ficou destruído, a vítima foi arremessada para fora do carro e morreu no local. Depois de alguns trabalhos dos peritos no local, a vítima foi identificada. Identificada essa mulher de 35 anos como Suelen Rosa de Souza, moradora de Campo Grande, que estaria numa viagem a trabalho junto com esse chefe de cozinha, aonde eles iriam participar de um evento gastronômico. E na passagem por Três Lagoas, acabaram aí se deparando com esta tragédia, aonde o cozinheiro renomado acabou aí tendo esse acidente e sendo internado com ferimentos leves e infelizmente a sua ajudante, a Suelen, vindo a óbito no local. A polícia científica e a polícia judiciária foram ao local, acompanharam o trabalho de perícia. O corpo de bombeiros fez os trabalhos de praxe e a vítima foi removida para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por exame de necropsia e posteriormente foi transladado para Campo Grande, aonde será velado e sepultado. Já a vítima, o motorista Luiz Carlos Piron, após passar por exames médicos, foi liberado e retornou para Campo Grande para poder acompanhar o velório da colega de trabalho e também para se recuperar desse trágico acidente. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, mas estava abalado, estava em choque e precisou ser levado também para o hospital para ser medicado e ficar em observação. O caso foi registrado como morte a esclarecer em decorrência de acidente de trânsito pela Polícia Civil e vai ser investigado pela primeira DP, aonde o inquérito já foi aberto. Fernando. Obrigado, Fredo Neto, pelas informações. Já já você volta para a gente dar sequência no noticiário policial. A gente só tem a lamentar, uma moça, 35 anos, toda a vida pela frente, uma profissional trabalhando ali, estava ali na estrada, mas trabalhando, estava se deslocando para trabalhar. Ambos ali, tanto ela quanto esse chefe de cozinha, o Sr. Antônio, ambos estavam ali na estrada. Por quê? Porque é preciso, né? É preciso se deslocar. Esse estado é grande, muitas oportunidades de trabalho, de negócios, estava ali, indo para um evento gastronômico, indo trabalhar, e aí, infelizmente, perdeu a sua vida de maneira brutal, mais uma vítima da BR-262. Mário Verdana. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar de Sete Farma. Isso mesmo, com duas lojas aqui em Três Lagoas, para melhor atender você. Você está precisando de medicamentos, produtos de higiene pessoal, fraldas para o seu bebê, maquiagem, é lá na Sete Farma. E olha só, você tem até cinco dias para pagar se você for lá, adquirir o cartão Sete Farma. Então, faça suas compras e você vai ter até cinco dias para pagar. Sete Farma, quem ama cuida, por isso, ela cuida de você. Fernando Moraes. É, minha cara Moraes, seguimos aqui o noticiário, seguimos aqui com pulseira de prata, é rolo e confusão em cima de bizu de BO. Vou te contar um negócio em cada ocorrência que a gente noticia aqui, meu amigo. Olha, durante rondas escolares pelo bairro Lapa, a polícia militar flagrou, sabe o quê? Dois homens. É, dois homens. Esses homens estariam falando sobre futebol? Pode ser. Estariam mandando mensagens? WhatsApp? Também. Mas o que eles estavam ali fazendo próximo dessa escola estadual? É. Estava só no... É, estavam ali fazendo inalação com o cigarrinho do capiroto. É, estavam ali, só na brisa, só é de leve. É, seu doutor, estou só aqui, é só dando um tapinha. Meu querido amigo Alfredo Neto, primeiro que é errado, né? Consumo de entorpecentes é uma droga ilícita, o consumo é errado. Mas é perto da escola, Alfredo Neto. É, Fernando, o pessoal achou que estava tranquilo e favorável em fumar um baseado. Debaixo de uma sombra estava a calor. Resolveram sentar para fumar o famoso baseado, olhar as meninas e os meninos entrarem na escola. Período ali de entrada dos alunos. Eles só não contavam que a polícia militar está realizando rondas nas escolas. E dessa vez, eles acabaram sendo flagrados pela rádio patrulha, que presenciou os dois ali, ficando bastante nervoso. A hora que viu a viatura virando a esquina, resolveram tentar disfarçar, caçar alguma coisa para fazer, mas os policiais já tinham ganhado a cena e resolveu revistar os dois. Os dois acabaram confessando que rotineiramente utilizam a sombra ali para fumar uma maconha e olhar o movimento, e que a droga é só para o consumo pessoal. Mesmo assim, eles foram levados para a delegacia, porque mesmo que muitos acreditam que não seja crime, o uso de entorpecente ou portar o entorpecente para consumo, ele pode não dar cadeia, mas sim, ele é considerado crime ou infração, a pessoa é levada para a delegacia, autuada e liberada para responder em liberdade. Assim foi feito, esses dois foram levados, e o pior de tudo, agrava a situação se o consumo ou o transporte do entorpecente ou a posse for nas redondezas de colégio, creches ou locais onde tem aglomeração de crianças e adolescentes. Então, esses dois acabaram sendo levados para a DEPAC, onde conversaram com o delegado, foram autuados e liberados para responder em liberdade. Fernando? Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. Já já te chamo para a gente seguir o nosso noticiário policial. Ô produção, coloca para a gente novamente a imagem, a imagem, o que que foi, eles estavam ali na sombrinha, né, só dando o tapinha da macaca, né, só no... É, só no baseadinho, só na amarelinha. Olha, olha a capacidade do camarada. Uma latinha de chiclete. Quem que vai sonhar, quem que vai sonhar que nessa latinha de chiclete tinha ali o baseado, tinha ali o isqueiro, quem ia imaginar que aquilo ali estava o cigarrinho do capiroto? Quem que ia imaginar, né, uma quase santa latinha de goma de mascar, toda coloridinha, né, é toda... É, 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 é um clima kids, né, só que dentro... Dentro estava ali, é... Estava a folhinha de bananeira. É, estava ali, apisado e amassado pelo satanás, o cigarrinho de maconha e o pessoal só na marolais. Minha cara, Mari Verdão, vamos mudar de assunto? Vamos, porque chegou a hora de falar de Bom Vizinho. Gente, supermercado dos Bom Vizinho, sou suspeita para falar porque é o supermercado que apoia a nossa promoção Meu Bom Vizinho, exatamente. Inclusive, sexta-feira é dia de sorteio, viu? Mas, olha, quero dizer para você que no supermercado dos Bom Vizinho, eu tenho certeza que tem um aí perto da sua casa e você encontra um hortifruti especial. Exatamente, com produtos, né, hortaliças de qualidade, aquela hortaliça bonita para a sua casa, para você fazer aquela saladinha. Então, ó, passa no supermercado dos Bom Vizinhos, que tem três lojas aqui em Três Lagoas. Cacil do Arante, Filinto Miller e também Iamaguti Canquite. Supermercado dos Bom Vizinho, produto de qualidade e preço justo. Fernando Moraes. Obrigado, Mário Verdun. Seguindo o Noticiário Policial, olha, a força tática da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem. Por que que prendeu em flagrante este homem? Por tráfico de drogas. Mas droga de novo? Não, é, não, tá difícil, hein? É só apreensão de drogas. Mas o repórter Alfredo Neto tem os detalhes da sorte desse rapaz que acabou preso. Ele acabou preso. Mas por um mero detalhe. Senão não ia para a gaiolinha. Me conta, meu querido amigo Alfredo Neto, qual que é o detalhe. É o seguinte, a polícia é perspicaz, amigo. Não adianta ir com conversinha. Ô, seu doutor, é só para consumo. Seu doutor que gosta assim de um baseadinho, um negocinho assim só para dar um barato na cabeça. Não. Que detalhe é esse, meu querido amigo Alfredo Neto? Fernando, Fernando, esse aí tem sorte no azar. A polícia militar tem alguns pontos públicos em Translagoas que são considerados de norma padrão fazer rondas. A Força Tástica fazia rondas pela região da Praça Senador Ramstept durante a madrugada e estava deslocando até a Praça da Rodoviária para realizar rondas por lá. Já que estava tranquilo à noite, não havia chamados. Aí, durante esse trajeto pela Avenida Antônio Trajando, os policiais se depararam com a moto, com os faróis apagados, alta velocidade, retrovisor recolhido, colocado para baixo. Aí o motoqueiro olhou para a viatura, se assustou, acelerou mais um pouco. Os policiais desconfiaram da ação e resolveram fazer uma abordagem. Durante esta abordagem, o homem acabou confessando que teria tentado evadir da polícia porque ele estaria aportando algumas porções de maconha que ele havia vendido. Essas porções de maconha totalizaram 7,4 gramas e o mesmo estava aportando ali R$ 211,00 oriundos da venda do entorpecente, segundo informações repassadas dele para os policiais. Em consulta ao mesmo, o rapaz disse que morava no bairro São João e lá na residência ele teria mais entorpecentes. A Força Tática deslocou até a residência desse suspeito, aonde a casa foi revistada, a rua João Fenelon Costa. Dentro da residência, os policiais encontraram mais 178 gramas, só que de crack, divididas também para poder ser vendidas e mais R$ 60,00 em dinheiro. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e neste momento aguarda pela audiência de custódia, aonde ele será recambiado para o presídio de segurança média para aguardar pelo julgamento ou por uma liberdade provisória para responder o processo em liberdade. Quem sabe se a justiça conceder a ele. Já a polícia militar vem combatendo esses pontos de venda de entorpecente e conta com o apoio da população. Aqueles que a população sabe que é próximo da residência, próximo de escolas ou em locais públicos, pode ligar no telefone 190, não se identificar e passar as informações para que os policiais possam fazer o levantamento dos pontos para que possa coibir a venda e a comercialização desses entorpecentes. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. É, meu amigo, a polícia não dorme, não. É, você acha que é o bonitão? Você acha que é o galã? Está aí só vendendo a marolinha. Está aí vendendo o cachimbinho de craque, a pedra do satanás. Uma pedra é muito para viciar. Um caminhão é pouco para fumar. É, meu amigo, você está fazendo a desgraça na vida alheia. Mas a polícia, ó, está de olho em você, bonitão. Então, se você flagrar algum movimento suspeito próximo da sua casa, a polícia não vai pedir RG, CPF, cor da cueca do bandido, não. Você passa ali, olha, senhor, é o seguinte, eu estou aqui em tal bairro, eu não quero me identificar, mas eu flagrei assim, 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 assado. As pessoas estão vestidas de maneira assim, 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 assada. Pronto. A polícia já vai ter uma informação. A polícia junta todas essas informações e repassa para o departamento de inteligência da polícia. Ou seja, essas regiões são mapeadas. Cada traficante toma conta de uma região e assim sucessivamente. A polícia já vai saber, já vai ter os indícios, os detalhes para poder mapear isso aí. Isso mapeado, aí vai para o radar da polícia e a polícia vai lá dando batidas nessas regiões. E assim vai diminuindo a criminalidade. E a gente só tem que agradecer, dar os parabéns para a polícia, que está todos os dias aí tirando esse bando de maloqueiro, esse bando de pessoas com tempo, né? Infelizmente a gente não pode falar o que a gente pensa, né? Mas esse povo tem tempo e tem disposição para acabar com a vida da família brasileira. Minha cara, Mário Verdam. Ah, esse tipo de assunto me deixa até, só essa imagem, essa imagem muda tudo. Ah, você me viu, eu estou me escondendo aqui. Ah, você está se escondendo com o dinheiro? É, mas a gente está te vendo, Mário. É, a gente está te vendo. Mas é que são tantas notas, achei que você não ia me ver. 500 reais. Eita, mas faz a diferença, não faz, Mário? Com certeza, Fernando. Hoje, 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 com 500 reais. Dia 19 de setembro, o que você faria com 500 reais, Mário? Eu? Ah, tem tanta coisa, posso falar mesmo? É, não, não dá tempo, né? Não vai dar tempo. Ó, é cabelo, maquiagem, roupa, suco, churrasco, doce. Tem mais? Suco, você quis dizer, aquele outro suco. Suco, é que a gente não pode, o horário não permite, entendeu? O suco! Tem criança na sala. O suquinho, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Suco de maracujá, né? Meio amarelinho. Sim, meio amarelinho, bem geladinho. É bom o suco de maracujá, né? Então, mas ontem eu estava aqui com 400, né? 400. Hoje eu estou com 500. Será que amanhã você vai estar com 600? Olha, já pensou? Vai aqui, né? Eu não duvido, ó, do grupo RCN. Eu não duvido nada. Dos boletos, eu não duvido nada. Mas aqui é o quinhentão. Então, Mari, você vai emborsar isso aí ou não? Não, eu queria. Mas a dona Darcy já está aqui com a Josi. Já tem dona. Por favor, pode vir aqui, Josi. Pode vir a dona Darcy. Pode chegar. Porque, olha, essa mulher aqui do meu lado. Pode vir pra cá, pode chegar aqui. Fique à vontade. Essa. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Melhorou muito agora. Com certeza. Olha só, dona Darcy, hoje a senhora leva 400 reais. Ô, glória a Deus. Mas antes, conta pra gente o que a senhora comprou lá na SC Materiais de Construção. Ah, eu estou comprando os materiais pra minha casa, né? Cimento, encanamento, portas, vitrô. Estou comprando tudo lá, porque o atendimento lá é de primeira. Eu me sinto em casa, o pessoal lá é muito bacana. Sabe, eu amei aquela loja. Preço justo. Preço justo mesmo. E sempre que eu vou, tem um cafezinho maravilhoso me esperando. É muito bom, viu? Essa, nós, eu gosto de um cafezinho, né? Eu gosto, eu amo um cafezinho. E é o seguinte, uma coisa que a gente fala da SC Materiais pra Construção, é que é o seguinte, eles entendem você, entendem a sua obra do que a sua obra precisa. Já, já a gente vai falar com a vendedora aí da SC Materiais pra Construção, que leva 100 anos também. Isso é muito importante, né, Mário? Quando a gente tá construindo, a gente vai lá, a gente sabe que na construção, a gente gasta bastante, né? É o investimento. Então, assim, você vai lá, às vezes você quer economizar em alguma coisa, né? E gastar um pouquinho mais em outra coisa. Então, a senhora vai lá, é muito bem atendida e eles vendem o que a senhora precisa. Sim. Eu vou empurrar qualquer coisa na senhora, não é? Sim, é verdade. É isso aí. Não, e você falando isso, é muito bom, porque às vezes a gente sabe que construção não é fácil, né? Aí a gente quer comprar alguma coisa mais barata, só que tenho certeza que a Josi, que tá aqui mesmo, ela fala pros clientes da SC Materiais de Construção, não leva esse, porque olha, esse aqui é a sua casa, é o seu imóvel, né? Compensa levar um produto de mais qualidade, não é mesmo, dona Darcy? É, uma excelente vendedora. Ela que atendeu a senhora? Ela que atendeu e ela me empurra os materiais todos. Vamos conversar com a Josi, então, é o seguinte. A gente falou aqui sobre atender as demandas, as necessidades do cliente. E além disso, Josi, tem a questão também do rendimento, né? Às vezes a pessoa tá tentando economizar numa coisa, mas aí você como entende de todos os detalhes ali, vai explicar sobre o rendimento, o custo-benefício, é isso? Exatamente. Seja bem-vinda, tá bom, Josi? Eu tô um pouco nervosa, mas obrigada. Uma coisa, né, Josi? Josi, é a primeira vez aqui no TVC agora. Sim. Então, fica à vontade que você vai voltar várias vezes, tá bom, Josi? Ai, que bom. A SC Materiais pra Construção fica onde? Fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, 1308, bem em frente à portaria do quartel. Então, em frente à portaria do quartel. Passou ali na frente do quartel, seta à direita, pra você que tá indo, sentido Cristo, já estaciona ali, mas você se matrece pra Construção, fala com a Josi, vai fazer um bom negócio e vai, logicamente, né, Josi, comprar tudo que tá precisando pra sua obra, é isso? Nós fazemos questão de acompanhar do início até o final da obra. Nós trabalhamos também com pós-venda, onde a gente procura saber se o material chegou certinho no horário certo, né? Se tá tudo certinho na obra, a gente faz visita e acompanha, né, a cliente em tudo que ela precisar. Olha aí, tá vendo? E agora, Mari? Eu tenho que ir ali. Não vai não, não vai não. Não, Mari, volta. A Josi já tá de olho no senhor dela aí, ó. Vamos, vamos entregar então aqui, primeiro pra dona Darcy, 100, 200, 300, 400. 400 reais. E esse 100 aqui... Tem dona. Tem dona. É da Josi. Josi. Todo seu. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado por acreditarem nas promoções do Grupo R100 de Comunicação. A gente fica muito feliz em entregar, né, Mari? Exatamente. Esse é um dos momentos que a gente mais gosta. E se você ainda não tá participando, ainda não comprou nas empresas parceiras, ó, lembrando que a nossa senha mudou, então é Boleto ASC Materiais de Construção. Tudo a ver hoje, né? Você viu? Tudo combinando. Tudo combinando. Combinou. Combinou. Gostei disso também. Então manda aí, Boleto ASC, sape com o dedo no zap, 3509-7500, Boleto ASC. Boleto ASC, pronto. Isso mesmo. ASC, de ASC Materiais para Construção. E se você, de repente, tá construindo, tá reformando, quebrou alguma coisa aí na sua casa, pode passar lá também na ASC Materiais de Construção, que é a Josi e toda a equipe tá pronta lá pra te atender. Beleza? É isso aí. Beleza é meu nome. Ó, beleza é seu nome? O meu é churrasco, porque aqui tem churrasco, viu? Aliás, vamos já combinar um churrasco. Vamos já, um churrasco aqui. BBC Agora. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova. Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Além de gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 67-2104-1494. Venha conferir. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, você compra no comércio do seu bairro. 3, é regional. 2, já premiou mais de 4 mil pessoas. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 11 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 100 mil. Isso mesmo, um T-Cross mais 100 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, o DPC agora. Tá na hora do A Casa É Sua. A Casa É Sua, A Casa É Sua. Apoio, Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Estamos de volta com A Casa É Sua. E olha só, gente, estamos no mês de setembro, né? No qual é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Essa campanha que teve início no Brasil em 2015 e visa conscientizar as pessoas sobre evitar esta triste realidade, né? E aqui no A Casa É Sua de hoje, estou com ela, Gesiane Miyashiro, psicóloga, né? Que chega pra falar de como prevenir, de como ajudar, né? As pessoas para que não chegue a esse ponto fazendo, sabe o quê? Cuidando da saúde mental. Gesiane, seja muito bem-vinda mais uma vez ao A Casa É Sua, né? Você que sempre está disposta aí a tirar nossas dúvidas, a nos atender. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente pra falar de um assunto tão importante, né? Muito importante, Gê. E olha, já vamos para a primeira perguntinha. Estava estudando mais sobre este assunto, né? Pra gente levar pro pessoal de casa. Então responde uma coisa. Existe uma definição oficial para o conceito de saúde mental? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, não existe uma definição oficial. A gente entende a saúde mental como sendo aquela pessoa que tem uma boa capacidade de lidar com as suas emoções, as pressões do dia a dia. Ela consegue ter uma qualidade de vida no seu trabalho, na sua casa, com os seus familiares, amigos. Ela consegue lidar com as adversidades que acontecem ali no dia a dia. Certo. E muita gente, né, confunde saúde mental e transtorno mental. Qual que é a diferença dos dois? A saúde mental é o que a gente acabou de falar, né? Você conseguir lidar com as suas emoções. O transtorno mental, geralmente, é uma dificuldade de lidar com as emoções, de lidar com as questões que acontecem ali de negativo. Então, um sentimento ali de tristeza, mágoa, frustração no trabalho. Eles tendem a desencadear um transtorno mental. Então, o transtorno mental seria a ausência de saúde mental. Certo. Bom, nós tivemos aí a pandemia, né, recentemente. E aí, tudo mudou. Tudo na nossa vida mudou. A correria do dia a dia, o estresse. Você acha que tudo isso influencia na saúde mental? Sim, sim. A pandemia, ela deixou uma sequela aí de um bom período, né, principalmente com adolescentes, por conta da escola. E até hoje, temos reflexos da pandemia. E a vida hoje, ela tá muito corrida. Todo mundo sem tempo. A pressão por produzir muito, trabalhar, dormir 8 horas, fazer atividade física, ter um equilíbrio ali na alimentação. As pessoas tentam conseguir gerenciar tudo e gera uma frustração, porque nós somos humanos. Então, não é humanamente possível dar conta de tudo o tempo todo. E esse estresse do dia a dia, essas adversidades, acabam gerando uma frustração e... É verdade. Olha só. Nós sempre falamos aqui da ansiedade, né? A ansiedade que tá em todo lugar, em todo momento. E tanto a ansiedade por razões positivas ou negativas, elas influenciam também na saúde mental? Sim, com certeza. Quando nós temos ali uma emoção positiva, uma alegria, uma felicidade, um momento de prazer ali, algo que nos gera conforto, o nosso organismo, ele tende a produzir hormônios positivos, né, que causam uma sensação de bem-estar. Por outro lado, quando a gente tem uma sensação negativa, lida com uma emoção ruim, um medo, culpa, sentimento de fracasso, esses sentimentos, eles são um gatilho pra uma ansiedade, porque gera ali uma produção de hormônios negativos, principalmente o do estresse, que é o cortisol. E ele no nosso corpo tem, assim, além do efeito psíquico, o efeito físico. Então, a gente tem os sintomas que aparecem, dor de cabeça, dor de garganta, falta de sono. Certo. E, Gê, olha só. Nós estamos falando aqui de ansiedade, né, de tudo isso, mas quais são os fatores, assim, que mais ocasionam, que mais influenciam na saúde mental? A gente falou de ansiedade, né, relacionamento, você acha que também? Sim, sim. O excesso de rede social, acho que é o pilar mais atual, assim, porque as pessoas, elas se comparam muito com os outros. Então, a rede social, ela, em vez de ter aquele papel de inspiração, de lazer, ela acaba tendo um papel de comparação. O relacionamento do outro tá mais saudável, o trabalho do outro é mais interessante, o outro viaja mais que eu. Então, essa comparação gera um sentimento de impotência, de fracasso, e é um pilar aí pra ansiedade. Entendi. Hoje, né, você atendendo também, né, nos seus encontros com os seus pacientes, você acha que ainda existe muito preconceito em cuidar dessa parte? Existe muito. Mesmo porque a psicologia, ela é um pouco recente. Antes, a pessoa que procurava o psicólogo, ela já tinha um caráter meio de exclusão. E hoje, por mais que estejamos em 2023, ainda existe muito preconceito. Eu recebo ali na clínica muitas pessoas que têm vergonha de dizer que tá fazendo terapia, como se fazer terapia fosse algo, não dei conta, sou fracassado. Quando, na verdade, é o oposto, né? Você tem que ter coragem pra procurar ajuda, de lidar com algo que você não tá conseguindo sozinha. Certo. E olha só, hoje, né, ainda voltado para os seus pacientes, quais são os assuntos que eles mais te levam, assim, que você vê que tá precisando ali de uma ajuda? O principal que eu percebo é a falta de rede de apoio. Às vezes, a pessoa chega por não ter alguém pra conversar, não ter alguém de confiança, se sente sozinho, e aí acaba tendo pensamentos ruins, se isola, não se sente acolhida, não se sente aceito. Isso é muito importante a gente falar, né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Quando a pessoa está ali, naquela situação, né, ela precisa de alguém pra conversar, você ainda, falando, né, das pessoas que te procuram, já atendeu alguma pessoa que tava, assim, por um triz de tirar a própria vida, e com os encontros com você, com os desabafos, com as conversas, ela mudou de ideia? Sim, sim. Várias pessoas, elas chegam a tentar mesmo contra a própria vida, chegam a parar em hospitais, e com a terapia, os que procuram ajuda, eles conseguem se sentir acolhidos, eles conseguem ter uma nova motivação pra vida, conseguem olhar aquele problema por outra perspectiva. Às vezes, você não ter alguém próximo pra conversar, faz muita diferença. E na terapia, você tem esse resgate de si, de alto valor, autoestima. É, eu acho que, se tratando de Setembro Amarelo, a gente conversa muito mais, assim, dependendo da situação que a pessoa está, mas muito mais com quem está à volta, né, com aquela ajuda que a pessoa merece, que você pode ajudar de alguma forma, com um abraço. Às vezes, as pessoas falam, né, Gê, ah, eu não sou muito boa com as palavras, eu não consigo dar muitos conselhos, mas, às vezes, a pessoa só precisa de um abraço, né, pra ter aquele momento de desabafar. Então, eu queria que você desse uma palavrinha exatamente para as pessoas que estão à volta, porque, de repente, vamos supor que eu e você, nós somos amigas, e, de repente, você some, né, você é uma pessoa bem ágil, que está sempre postando, e eu vejo você mais tristonha, então, eu acho que é mais pra gente falar com essas pessoas que está vendo que o outro necessita de ajuda, mas ainda não sabe como chegar. É, as pessoas, elas dão sinais, se isola, é um primeiro sinal, né, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de socializar, dorme errado, né, dorme de dia, não dorme à noite, fica desregulado o sono, alimentação, a pessoa não tem aquela vontade de se alimentar também, e, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não sei o que falar numa hora dessa. Quando não souber o que falar, é só mostrar que está ali, olha, qualquer coisa, estou aqui pra você, não sei o que falar, mas estou aqui pra te ouvir, está tudo bem com você. Às vezes, uma palavrinha faz a diferença no dia de uma pessoa. Com certeza. Gê, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por tirar algumas dúvidas, né, o pessoal que está em casa aí acompanhando o TVC Agora ou a Casa Sua, fique aí à vontade pra procurar a Gesiane. Gê, fala as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Meu Instagram é PsicoGesiane, eu atendo ali no Centro Empresarial 53, bem na frente da praça, ali do lado da sorveteria, Centro Empresarial 53, bem fácil de achar. Bem fácil, localidade. É, meu telefone é 67992095957 e sempre que você perceber que não está conseguindo lidar sozinha com as suas emoções, com qualquer situação que esteja acontecendo, procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, não fique sozinho. Tá certo, muito obrigada, Gê. Olha, antes de eu ir ali tomar uma aguinha, eu quero falar pra você sobre Verde Flora, exatamente, está em novo espaço, um ambiente amplo, com diversas novidades de plantas, mudas, cestas de café da manhã. Então, olha, passa lá pra você conhecer o local. Tá lindo. Estive lá no sábado com a nossa equipe e, olha, quero até mandar um beijo, um abraço pra Fabiana, pro Tom, pro Ronaldo, e dizer que vocês estão de parabéns e desejar aí sucesso nesse novo endereço, né, com essas novidades e promoção, viu? Você que acompanha aqui, corre lá, você que gosta daquela mudinha, vai presentear alguém, corre lá, que essa semana tem promoção pra você. Vou tomar uma aguinha e volto com o Fernando Moraes. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra participar das nossas promoções, pra concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN Juntos A gente faz a diferença Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 3-5-2-2-0-4-9-8 ou o WhatsApp 9-9-9-7-7-2-5-5-7 Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, você compra no comércio do seu bairro. 3, é regional. 2, já premiou mais de 4 mil pessoas. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 11 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 100 mil. Isso mesmo, um T-Cross mais 100 mil reais. MSCAP, ajude concorrar. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas, cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tenha até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Volta com o nosso TVC Agora, informação, entretenimento, prestação de serviço. E a gente agradece a você que nos dá o carinho da sua audiência. Seguinte, se acontecer alguma coisa no seu bairro, bota a boca no trombone. Conta pra gente que a gente conta pra todo mundo, tá bom? É só mandar um zap pra gente, 3509-7500, 3509-7500, é o nosso WhatsApp. Sapeca o dedo no zap! 3509-7500 e a gente conta pra todo mundo. Ô produção, põe na tela aqui porque é o seguinte, lá no bairro, no bairro Vila Verde, moradores estão reclamando de um cano que estourou esse fim de semana na rua Antônio de Souza Queiroz, próximo da escola Marlene de Noronha. As pessoas disseram que já acionaram a Sanesul, mas como a rua é de terra, tem provocado transtornos sem falar no desperdício de água. A gente não tá falando aqui que, ai, porque tô pagando pra essa água. Não, a gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando de uma rua de terra e quem mora em frente a essa casa, o senhor, a senhora que mora nessa região, o que que acontece? A bicicleta passa ali, aí suja tudo o pneu da bicicleta. A moto passa ali, a criança vai brincar na rua, chega em casa com o pé tudo sujo de lama. E aí o que acontece? Além do desperdício de água, e a gente sabe que no fim das contas esse desperdício volta pro nosso bolso. É ou não é? Porque a empresa, a empresa de água, ela logicamente vive disso. Ela sabe ali quantos milhões de litros foram perdidos e no fim das contas centavos desse percentual pequeno, mas vai pro seu bolso, vai pro meu bolso. Então essa água aqui, sem contar que a gente tá falando de água potável, água sendo desperdiçada. Nosso meio ambiente, tanta gente nesse mundo que não tem água potável e a gente aqui, desperdiçando água. Então, a Sanessu já foi informada, porém, a água continua ali, jorrando, minando, e o guri mete o pé na lama e vai pra dentro de casa. Aí já toma um safanão da mãe, a mãe já fica braba, e aí é rolo e confusão. Então, vamos, Sanessu, a gente tá de olho, tá bom? Vamos resolver essa situação lá no bairro Vila Verde. A gente aproveita pra agradecer a atenção e audiência do bairro Vila Verde, de toda a região ali, da Maria Guilhermino Esteves, toda a região ali, é do bairro Vila Verde. A gente agradece o carinho, a audiência, é o zap zap, a gente agradece muito a família Três Lagoense que para nesse momento pra acompanhar o nosso TVC agora. Obrigado, hein? Obrigado de coração. Vamos dar sequência no TVC na rua? Um idoso perdeu uma receita médica, é o seu Antônio Francisco da Silva. Ele perdeu, ele perdeu produção. Essa carteirinha é uma carteirinha, é um cartão de medicamentos do seu Antônio Francisco da Silva. Então, esse cartão, ele tem ali medicamentos que ele utiliza de maneira controlada e esses medicamentos, eles só são liberados mediante a esse cartão. Então, além dele ter perdido a sua receita, nós vemos ali pela receita que ele é um senhor de 75 anos, toma ali medicamentos controlados, ele perdeu tanto o cartão de medicamentos dele, vale lembrar que está escrito ali, ó, somente será dispensada a medicação mediante a apresentação da receita. Então, o cartão de medicamentos dele, ali da farmácia do Novo Oeste e também as receitas, né, ou seja, ele já fez o cartãozinho dele, já passou lá no médico e está ali, né, com a sua receitinha ali, só que ele perdeu, tá bom? Então, ele perdeu ali, é próximo, próximo à rua Aparício da Silva Camargo, é quase em frente à Gela Boca, tá bom? Rua Aparício da Silva Camargo, número 298, ele perdeu em frente à empresa Meta Soluções. Então, o pessoal da Meta Soluções entrou em contato com a gente e aí, encaminhou essas imagens e pediu para a gente avisar que essa receita dele e esse cartão está lá na Meta Soluções, o pessoal está lá com a sua receitinha, tá bom, seu Antônio? Dá uma passadinha por lá? Se você é do Novo Oeste e é dessa região aí, então, entre em contato com o seu Antônio Francisco da Silva e com certeza ele está precisando aí da sua receita médica e do seu cartão para que ele possa dar sequência aí no seu tratamento, ou simplesmente aí aos medicamentos que ele está precisando para que continue tendo qualidade de vida. Mudando de assunto, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico fizeram a captura de quatro piranhas no Balneário Municipal após ataques nesse final de semana. É, as piranhas estão soltas lá no Balneário Municipal, então, muito cuidado, muita atenção, mas o pessoal já foi lá, já resolveu a situação. As piranhas estão querendo voltar lá para o Balneário, mas não, está tudo certo porque a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico já resolveu, tá bom? Aliás, a gente abraça também ao Moraes, a gente abraça também, quem mais? O Zé, o Zé, nosso amigo Zé, está sempre também ali na feira municipal, né? O Adenaldo também faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente agradece. Sempre que a gente precisa de alguma sonora, de alguma entrevista, eles são muito solícitos e nos atendem na hora. Acompanhe a reportagem. Mais uma vez, banhistas relataram que foram vítimas de ataques de piranhas no Balneário Municipal neste final de semana. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, falou das providências que foram adotadas após este acidente. Tomamos conhecimento e as providências tomadas foram de praxe. Nós temos uma equipe médica e se houver necessidade de que as pessoas atacadas precisem de um apoio maior, nós entramos em contato com a equipe nossa do SAMU ou do próprio corpo de bombeiro e eles fazem o atendimento e levam essa pessoa até a UPA se for necessário, o que não foi o caso este final de semana. De acordo com o secretário, quatro piranhas foram capturadas nesta segunda-feira. Nós temos uma equipe que ela faz esse arrastão com uma tela mais fina na área de banho, principalmente quando tem esses ataques e foram retirados quatro exemplares hoje pela manhã lá no balneário já. Não foram encontrados outros. Tamanho médio, se você for verificar o tamanho da piranha. Segundo o secretário, não existe nenhum buraco na tela de proteção. A tela de proteção da área de banho não tem nenhum dano. Nós ficamos até admirados em procurar saber, descobrir como elas conseguem ter acesso à área de banho. No caso das arraias, não. A gente sabe que ela entra por baixo. Agora, no caso das piranhas, não. Já conversamos com vários biólogos, outros estudiosos, pescadores profissionais aqui do município, e eles sempre falam o seguinte, o rio Sucuriú é um lar onde tem muitas piranhas. É um rio que faz parte do cotidiano de ter já essas famílias de piranhas ali. E é quando aproveita essa época um pouco mais quente, onde elas procuram um espaço para desova. e ali elas fazem a proteção. Agora, como que elas adentraram novamente a área de banho, nós não temos como dar maior explicação justamente por causa disso. Mas os arrastões são feitos. Moraes destaca que o cercamento é a alternativa encontrada para evitar a entrada de piranhas no balneário na área de banho. Ali, infelizmente, nós não temos outra alternativa, Ana. O que nos foi orientado pelos biólogos, pelos pescadores profissionais, nós estamos fazendo. E não tem outra alternativa. Eu já até falei uma vez, se alguém conhecer mais alguma outra técnica para que possa haver esse controle diferenciado, pode estar nos procurando. Nós agradecemos e muito a toda ajuda que venha para colaborar. E qual que é a recomendação, então, secretário, quando as pessoas forem ao balneário? Ter todo o cuidado. Principalmente, nós temos, infelizmente, algumas pessoas que entram dentro da área de banho com alimentos, jogam ali dentro. Nós fazemos mais uma vez, nós solicitamos as mulheres no seu período fértil que não adentrem a área de banho. Infelizmente, algumas fazem, até descartam dentro do rio o que estão utilizando. E isso acaba atraindo, não só essa esperanha, como qualquer outro animal, outro peixe que esteja ali por perto. E nós retiramos uma quantidade grande, não desta vez, mas a população desse idococciente, mas nós retiramos alguns números de absorventes que ficam jogados ali dentro do rio. e tudo isso atrai. Então, solicitamos que realmente a população colabore. Não utilizem alimentos dentro do balneário. Se tiver com machucado no corpo, principalmente, evitem entrar na água. Estamos com as nossas equipes lá, fazendo esse arrastão. Esperamos que até sexta-feira não seja encontrado mais nenhuma espécie para que chegue no final de semana novamente o nosso balneário com esse calorão que está fazendo aqui entre a Lagoas e a região esteja disponível para todos. O balneário, conforme o secretário, é considerado uma área segura e propícia para o banho. Exatamente. Nós contamos com guardas-vidas, com mergulhadores que estão lá à disposição para estar auxiliando e prestando todo o apoio que a população que lá comparece possa estar utilizando. Olha, está chegando a hora de levar o seu gato e o seu cachorro para vacinar. É, está na hora de você colocar a coleirinha nele e você fala vamos passear ali. Vamos lá, Totó. Vamos lá. É, só que aí o coitado não vai passear. É, vai levar a goiada no lombo. É, tadinho. Não, mas tem que vacinar. Tem que vacinar, gente. Esse ano, o dia principal da campanha vai ser dia 30 de setembro. Portanto, daqui 11 dias. A reportagem é do Emerson William. O dia D ocorrerá em 31 pontos de Três Lagoas, entre eles escolas, quadras de esporte e unidades de saúde como dos bairros Vila Piloto, São Carlos e Centro. A campanha de vacinação antirrábica será no dia 30 de setembro a partir das 8 da manhã às 4 da tarde, sendo organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses. A expectativa é de vacinar 80% da população de pets maiores de 3 meses de idade, como explica o médico veterinário Rubens Baba. A gente refortalece que vai ter um dia disponível para fazer essas vacinas e além desses 31 pontos de atendimento, aquela pessoa que não conseguir levar o animal para vacinar, porque o animal não tem 3 meses de idade, tem um ponto fixo de atendimento aqui na Zoonoses, que a gente aplica também vacina de raiva e também no Castramóvel caso a pessoa não consiga. Mas eu acho extremamente importante aproveitar essa oportunidade que a equipe da Zoonoses estará distribuída nesses pontos e vai ficar mais próximo para as pessoas. A intenção é, a nossa meta é atender 80% dos animais, isso é aproximadamente 10 mil animais por ano. A raiva é um vírus que é transmitido principalmente através da mordida do animal infectado em outros animais ou em humanos. Os principais sintomas são a agressividade e a salivação excessiva. A doença se não tratada pode levar à morte. O controle da raiva é feito principalmente pela imunização dos animais urbanos e rurais. Porém, cuidados básicos que os donos dos bichinhos devem ter também auxiliam na hora de evitar o contágio, como explica a médica veterinária Cláudia Boraski. Os cuidados que os tutores devem ter é não deixar animal vagando na rua aleatoriamente, sempre passear com coleira, animais de grande porte com focinheira. Se suspeitar um animal estiver passeando na rua e ver alguns sintomas como orelhinha para trás, um cão babando, um olhar vago, chamar o centro de controle de zoonoses porque são sintomas que nos fazem suspeitar de raiva. E a prevenção ela se dá com o uso da vacina. A melhor prevenção da raiva para os animais é a vacina. pais e mães de pet devem ficar atentos com a vacinação dos seus filhotes. Quem adota um animal deve tratar ele com toda a atenção e carinho necessários para manter os bichinhos confortáveis em casa. Ana Paro é mãe de três cachorros o fubá, o giló e a panqueca e do gato mingau. O amor que ela tem pelos quatro faz com que não perca nenhuma campanha de vacinação antirrábica. Desde que nasceram todos os meus cachorros sempre vacinados para todas as doenças inclusive para a raiva. É extremamente importante não só pelo amor que a gente tem aos pets mas também porque é uma situação de calamidade pública às vezes. Então a gente precisa estar dentro do controle dessas doenças. Todo ano tem que fazer a vacina fazer o reforço desde o nascimento até o fim da vida anualmente. É amor é comida é carinho é atenção e eles são totalmente dependentes da gente. Por mais que eles não falem mas eles falam com os olhos. Então é quase que filhos para mim. Os filhotes de Ana foram parte do número de animais que irão atualizar as carteiras de vacinações neste dia D contra a raiva animal se mantendo livres de uma das principais doenças que tiram a vida dos bichos de estimação. Mas nossa quase que eu saí. pensei que ia assustar. Falei mas a raiva está aqui já já está com raiva. Olha só igual a Ana estava falando ali brincadeiras à parte é brincadeiras ó carinho todo cuidado com o pet e olha lembrando de falar que nesse calor é muito bom ficar atento trocar água não sei quantas vezes no dia a gente já troca sei lá duas três vezes mas colocar uma água mais geladinha dá aquele banho no seu pet molhar ele porque olha está calor para a gente você imagina para o bichinho e a gente que ainda consegue dar um jeito você está com calor você muda de roupa você toma um banho enfim você liga o ar condicionado coitado não tem o que fazer e ainda sem contar aquele couro grosso o pelo vai deixando muito mais quente o coitado e o coitado fica entregue lá dependendo da raça do cão o Brasil é campeão em vira-lata e o vira-lata o que é? nada mais é do que a miscigenação vai juntando várias raças ali então vai ver o coitado a raça dele não é aqui para o Brasil é um clima quente então o coitado ali passa mal se a gente está com calor imagina o coitadinho do cachorro gata já é mais difícil de você dar banho já é rola e confusão não quem acostuma o gato desde pequeno ok eles não ligam mas tem gato que realmente não dá e o tutor já sabe o horário de passear com os bichinhos então vai no primeiro horário da manhã ou a noite eu sei que cada dia que vai passando está mais quente então prioriza esses horários para você fazer aquele passeio com o seu pet mas você sabe que tem cachorro que tem horário para passear tem tem um amigo meu o Sérgio o Sérgio os cachorros dele tem horário é 5 da tarde o horário deles passear é 5 da tarde uma vez estava na casa dele deu 10 para 5 ele falou presta atenção eu chamo de primo sobrenome dele é Moraes ele falou o primo presta atenção que daqui a pouco o cachorro vai começar a latir foi dito e feito deu 5 da tarde o cachorro começou a latir para passear mas o que acontece 5 da tarde nessa lua que a gente está o asfalto está pegando fogo verdade então tem que evitar tem que evitar começa a mudar vai de manhã vai de manhã daqui a pouquinho a gente vai falar mais da promoção grupo RCN paga o meu boleto você que está aí a cada momento que você olha na caixa do correio é um boleto diferente você abre o e-mail boleto para tudo quanto é lugar aí o celular bipa boleto cai boleto no whatsapp isso quando o telefone não começa a focar número de são paulo 3.003 você sabe do que eu estou falando aí o telefone tocando ali olá tudo bem é dona maria estela verdana menino não é é não se eu te falar que não é é então acontece isso contigo então a gente vai ajudar você nesse momento a gente vai ajudar você a pagar seus boletos na promoção grupo RCN paga o meu boleto daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito dessa promoção você anotou a nova senha não só para deixar registrado verdade você lembra qual que é boleto a ao adquirir o MSCAP você ajuda o hospital de amor de campo grande cedendo direito de resgate top 5 MSCAP 5 ajuda o hospital de amor de campo grande 4 você compra no comércio do seu bairro 3 é regional 2 já premiou mais de 4 mil pessoas 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 11 mil no terceiro 15 mil no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross mais 100 mil isso é o mesmo um T-Cross mais 100 mil reais MSCAP ajude e concorra eu procurei a Vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério e aí como estão as contas eu não tô aguentando paga meu valeto tá de boa tudo em dia eu tô cheio de contas paga meu boleto o grupo RCN vai pagar os seus boletos serão sorteios de 100 200 300 500 reais todo dia tem sorteio para participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual grupo RCN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras posto para ti RKM máquinas Cassiplast Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP Óticas Elite Quitutes da Tene Marquinhos Autocenter Telas Concórdia Panorama Materiais de Construção Comunhão Salgados tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD fique ligado nas senhas e faça sua inscrição mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida O RCN Juntos A gente faz a diferença TVC Agora De volta com o nosso TVC Agora informação, entretenimento, prestação de serviço para a nossa audiência, minha cara, Mari Verdan Olha Queria saber o que o pessoal de casa já vão fazer para amanhã Sim, sim Para amanhã Pessoal que está aqui todos os dias com a gente O que vocês estão fazendo para aguentar esse calor? É um tereré? Está difícil, hein? Ai Está difícil É um tereré? É um banho de mangueira? Bom, né? Banho de mangueira é bom, né? É bom, é bom Eu queria que vocês interagissem aqui com a gente amanhã Entendeu? Amanhã, manda o que vocês estão fazendo para amenizar aí esse calor É bastante água Tem gente que já põe a garrafa na geladeira à noite Congela E de dia já tira e fica ali, ó Só na água Sabe o que é uma boa, Mari? Pelo menos eu faço isso em casa Eu pego o litro de água E eu coloco apenas a metade dele E congelo Ai você coloca na geladeira O que acontece? A boca dele vai ter passagem Para que você coloque água Então, ou seja Fica muito mais fácil De você ter água fresca Água gelada Durante todo dia Você coloca vários litros ali Então toda hora vai ter Porque realmente É uma mão de obra Você ficar o tempo todo Colocando água para gelar Se você toma toda a água do litro Logicamente vai demorar mais tempo Então eu coloco ali Apenas metade da garrafa congelada E aí fica mais fácil Exato Porque de manhã já está calor Não tem como você tirar Por exemplo, se você enche até a boca Põe para congelar Você tem que estar esperando ali Descongelar um pouquinho Para você tomar E se você deixa esse espaço Nossa, você precisa de dica Me siga para mais dicas Nossa, adorei essa dica, gente Arrasou Mário Verdã É o seguinte Promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Paga Nós temos várias empresas parceiras Sim Da promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Então, então, então Então Voz Mecer Anote Fará o seguinte Irá anotar as empresas Que citaremos a partir desse momento Tá bom? São apenas algumas empresas parceiras Da promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Óticas Especializada Multisoldas RKM Máquinas Gula Espetos e Caldos Ostos Paratini Key Elétrica 3 Cassi Plasti Pizzaria da Mama Chocoplast Tem também Espaço VIP Algas Paiva Rações Veterinária Potkenit Tem também Arruma Car Kituts da Tene Marquinhos Auto Center ASC Materiais para Construção Gingim Culinária Asiática Telas Concórdia Tem Comunhão Salgados Panorama Materiais para Construção Auto 13 Real Acessoria Olha Você encontra também Além da Auto 13 Da Real Acessoria Empréstimos Na Cochichu Dins E tem mais empresas chegando Na nossa promoção Grupo RCN Paga o meu boleto O que fazer? O que fazer? Citamos essas empresas E agora, Maria? Agora Você vai passar em uma delas Eu tenho certeza Que no seu dia a dia Você precisa passar em pelo menos 3 Dessas empresas Por dia Por dia Vai abastecer o carro Vai comer um negocinho Exato Precisa de um dinheiro emprestado Enfim Tem várias opções ali Então aproveita Dá aí chance para essas empresas Porque além de você Comprar um produto de qualidade Levar para a sua casa Você também tem a sorte De ter uma promoção lá Participar E levar uma grana Produtos e serviços Que são da nossa gente Da nossa terra Você ajuda a nossa economia Continuar girando E concorre a Dindin Na sua mão Agora, Mari Há quem esteja Nesta terça-feira Assim como este Que vos fala Durango Quebrado Mais quebrado Que arroz de terceira Mais liso que piapo Como é que faz? Olha, muito fácil Primeira dica Claro Do meu time Do nosso time TVC agora Você que assiste a gente aqui Pode mandar no 3509-7500 A palavra-chave Que mudou Atenção Boleto ASC Materiais de Construção Sapeca, meu fi 3509-7500 ASC Boleto ASC ASC Materiais de Construção Qualquer jeito que você escrever Nosso sistema vai aceitar E já vai fazer algumas perguntinhas ali Bem rápidas pra você E pronto Tá valendo Tá concorrendo Exato Bom, já falei do nosso time Já falei do TVC agora Mas não para por aí Porque você pode participar Em todas as nossas programações Em toda a programação do Grupo RCN Cultura FM Band FM Tem RCN Notícias lá Bem de manhã cedo Quando você tá acordando Pode participar lá com a nossa amiga Ana Cristina Beto Silva Antônio Luiz Enfim, aqui comigo com o Fernando Você pode participar Em todas as nossas programações Porém Cada programação Tem uma senha diferente Exato Você tá acompanhando o TVC agora Ana Cristina Santos Na RCN Notícias Tem outra senha diferente Pra você que tá acompanhando Pela Rádio Cultura Na sequência tem o Albert Silva E tem uma senha diferente No Alô Cultura Depois o Albert Silva Tem o Alô Cultura Com o Beto Silva Que tem outra senha diferente Logo pela manhã O Jean Martins Tem uma senha diferente Pra você Enfim, cada programa Uma senha diferente A nossa você já anotou aí Já, né Boleto ASC Materiais de Construção É isso aí Escreve aí Boleto ASC Você vai estar no time TVC agora Concorrendo a Dindy E amanhã Amanhã Ouvi dizer Um passarinho Me contou Que amanhã Vai ter sorteio Até pelo Facebook Ouvi dizer Oi Ouvi dizer Ouvi dizer Não sei se ainda Ó Nosso departamento de jornalismo Não vai apurar essa informação E amanhã a gente confirma Parece Parece que é verdade isso aí Eu sei que aqui a gente não solta fake news Entendeu? Eu sei Então eu já sei que amanhã terá sorteio É isso aí Ponto final em mais uma edição do TVC agora Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Pela sua sintonia Obrigado Por todo o carinho de vocês aqui conosco Tanto você que esteve conosco aqui No ao vivo Quanto você que está assistindo aí Na nossa reprise Que estará no ar Das 17 horas Até as 18h45 Beijo pra vocês Pensamento do dia E vem Que esse pensamento Não deixe que nada te desanime Porque até um pé na bunda Te empurra pra frente Tchau 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 Apoio lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TBC HD Vão Janelo Aqui os seus sonhos Ganha um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas E 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade TBC Agora E aí Como estão as contas?